O que é a pandemia? Devido à pandemia, a minha neta, Aurora, está sem aula de violino tem mais de um semestre. Um dia ela me pediu que fizesse uma varetinha para que praticasse a posição dos dedos no arco do instrumento. Eu nunca toquei ou ouvi de perto um arco de violino. Tive que pesquisar, escolher a madeira e em dois dias ela tinha o seu arco feito para treinar. Agora, eu vou fazer o seu arco de violino. Se inscreva no canal. Vamos lá. 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 Vamos lá.